Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Vamos falar de Lisiane e Breno que colocaram o Bruno em pauta. Lembrando que ontem o jogo da Discord acalorado, hoje teremos uma segunda mais tranquila, amanhã já é votação, tá certo? Bom, a situação tá um pouco crítica, né? Dependendo da zona de risco, a Lisiane pode acabar respingando e se dando muito mal. Tô vendo que muita gente quer tirar a Lisiane de tudo quanto é maneira, então ela é que fica esperta, porque se ela cai na zona de risco, a possibilidade dela sair é grande, muito grande. Então, vambora pra mais um vídeo? Se liga nessa, minha gente, olha lá. Sim, estou percebendo isso e isso é seletivo. E quando eu falo isso e deixo destacado, você discorda de mim. Não, eu falei, não, eu falei que teve duas situações. Não, eu falei que teve duas situações, tanto quando eu estava conversando. Claro, e eu deixei claro que é o seguinte, veio aqui fazer um tom de brincadeira. Ah, Breno, e aí, como é que você viu a brincadeira? O que remete a vocês dois não me interessa. Quando eu tiver que falar com você, eu vou falar com você. Então, assim, é... Dependendo de zona. Tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte. Bom, isso aí foi uma coisa que aconteceu ontem, durante a madrugada, né? Rolou ali uma discussão entre o Bruno e o Breno, né? E aí, o Bruno quis misturar algumas coisas, ele falou, cara, não mistura as coisas, você é uma pessoa seletiva, tá certo? Quando você quer ser legal com alguém, você vai lá e é um cara super bacana, mas parece que quando alguém está ruim no jogo, você se afasta, entende? Então, é como se o Bruno fosse interesseiro, né? Quer ficar do lado de quem é forte. Por isso, ele é seletivo nas suas amizades. Enfim, essa discussão rolou entre o Bruno e o Breno, na dispensa, durante a madrugada, e agora está repassando para a Lisiane, que também está querendo se encaixar nessa discussão. Estou vendo que a Lisiane está caçando treta. Estou vendo que isso está desagradando muita gente. Quem quer caçar briga demais, que não é do seu cunho, né? Acaba se ferrando. Vocês se lembram muito bem da MC Katia, né? Que acabou sendo eliminada, a segunda eliminada do programa, porque ficava advogando para todo mundo. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like, eu volto mais tarde com mais vídeo. É nóis!